E vamos agora falar um pouco mais das consequências das ações humanas, mais uma. Um estudo do MIT de 1972 sobre colapso global ganhou urgência. Ao que tudo indica, algumas previsões devastadoras estão se concretizando. Vamos ver. Vamos lá. A conclusão foi de que, se não mudarmos a forma como nos relacionamos com o meio ambiente, o mundo deve colapsar ainda neste século. Isso não significa o fim da humanidade, mas sim uma estagnação do crescimento industrial, falta de alimentos e perda de bem-estar. Agora, uma nova análise, liderada pela pesquisadora Gaia Harrington, revelou que essas previsões estão se mostrando corretas. No trabalho, foram comparados os dados das últimas décadas com que estavam no relatório de 1972. Quatro resultados serviram de base para as perspectivas. O primeiro, um caso em que os recursos naturais acabam e causam um colapso global. O segundo, o colapso será causado pela poluição, alterações climáticas e devastação ambiental. Já o terceiro propõe um mundo estabilizado, em que a população mantém os padrões de vida. O quarto e último cenário é o de tecnologia abrangente, em que a humanidade consegue sair das restrições ambientais usando desenvolvimento tecnológico. O problema é que, o novo relatório mostrou que as previsões de 1972 estavam certas e estamos caminhando para um colapso, algo mais próximo dos dois primeiros resultados. No entanto, ainda é possível estabilizar o mundo, desde que as medidas drásticas de preservação e mudança de operações humanas sejam tomadas o quanto antes. E a ONU adverte, nosso planeta pode aquecer quase 3 graus Celsius nesse século sem ações climáticas urgentes, desafiando a humanidade a agir agora, para evitar consequências irreversíveis. Pois é, pessoal, vamos ver. Os impactos do aquecimento global têm sido cada vez mais visíveis, e a onda de calor no Brasil, que o diga. Isso também tem acontecido em outros pontos do planeta neste ano, e segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a situação deve piorar. A ONU alerta que, sem ações climáticas radicais, a temperatura média da Terra pode aumentar quase 3 graus Celsius ainda este século. O estudo ainda analisa o que os países têm feito para combater as mudanças climáticas. Segundo os dados, se as medidas de combate não forem aceleradas, a temperatura chegará entre 2,5 e 2,9 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. No caso de chegar a um aquecimento de 3 graus, o planeta pode ultrapassar vários pontos considerados irreversíveis, como o derretimento dos lençóis de gelo e a seca na floresta amazônica. Nem os cientistas conseguem prever a magnitude desses impactos. A ONU ainda destaca que as emissões precisam cair 42% até 2030, para manter o aquecimento do planeta dentro do 1,5 grau estipulado no Acordo de Paris de 2015. Mas, mesmo no cenário mais otimista, a chance de atingirmos esse objetivo hoje é de apenas 14%. Nos próximos dias, líderes mundiais vão se reunir em Dubai, para o Encontro Anual do Clima da ONU, a COP28. Esta será mais uma chance para que esforços aconteçam de forma conjunta e efetiva, para que tentemos evitar o pior. Encontro Anual do Clima da ONU